Eu voltei para contar o resto da história. Roda a vinheta! Oi, meu nome é Vivi Lima. Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Essa é a segunda parte do vídeo que saiu na quinta-feira passada. Se você não assistiu, volta a assistir o primeiro pra você entender o segundo. E aí, vocês estão bom? Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja realmente tudo bem com vocês, porque comigo tá tudo bem. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas minhas redes sociais. Lembra que na história da semana passada eu tava contando que a Shelly e a tropa da TDN tava querendo um lugar pra elas se instalarem, instalarem a tropa e fazer reunião e ser o QG delas? E eu vou continuar essa história hoje. Foram pra esse lugar, quando chegaram nesse lugar, eles gostaram. Era um galpão bem grande, arrumadinho. Um de lá poderiam fazer várias coisas, mas quando chegou lá, a vizinhança já não gostou. A vizinhança já começou a cercar. A vizinhança já começou o quê? Se esconder no matagal pra ver o que tava acontecendo lá. Pessoa correndo, passando rádio. Aí, Sheila percebeu que ali era um lugar um pouco perigoso. E Natasha, Aurora e as meninas falaram assim, olha, vai dar uma olhada aí, sabe, gente, que tem gente escondida e tal. Aí o leiloeiro foi e falou assim, é que aqui a vizinhança, ela é um pouco desconfiada. A Sheila falou pro leiloeiro que já tinha notado que a vizinhança era um bando de fifi. Que era assim, o povo da fofoca. Daí o leiloeiro falou assim, não gente, não liga não pra vizinhança, vamos entrar, vamos conhecer. Quando eles iam entrar, um helicóptero começou a girar assim, ó, e descer ali. Muito em cima deles, elas saíram correndo porque falou assim, o que que é, né? É polícia? É um bandido? É um sequestro? O helicóptero vai cair? Mas era só o empresário chegando, que ele se apresentou como empresário. Ele chegou assim, lacrando, porque chega de helicóptero, né? Já mostra que tem um poderzinho aquisitivo maior. Sheila já olhou, já percebeu que ele era o comprador. E vamos entrar, vamos entrar, vamos conhecer. Conheceram o local, todo mundo adorou o local. O local era perfeito para a tropa se reunir. Era isso que elas queriam. Muito bem. O outro comprador se apresentou como Marmor. E ele era um tanto quanto misterioso. Ele não falou muito sobre o que era a empresa dele. E percebeu que ali tinha várias empresas. Fake, né, gente? Porque era tudo a mesma tropa fingindo que era de outra empresa. O plano era bom. Se as meninas não fossem empolgadas. Começou o leilão. Então, o lance inicial era de 20 milhões. E daí, conforme o combinado, Natasha deu o primeiro lance. Que ela falou, 20 milhões? Ok, aceito. 20 milhões. O comprador misterioso, que era o Marmor, levantou e falou assim, 21 milhões. Nessa calma. Calma de quem tem dinheiro. Sheila não esperou não. Ela levantou e falou assim, 22 milhões. Aí, do nada, Hanna, 22 e 500. E a chiclete? 24 milhões. O que eu não tava entendendo é que elas estavam cobrindo o lance das amigas, das pessoas da mesma tropa, entendeu? Era pra cobrir só o lance desse Marmor. Mas elas se empolgaram tanto que elas foram subindo o lance delas mesmo, entendeu? Tanto que o Marmor tinha dado o lance de 21 milhões. E elas, por conta própria, subiram pra 24 milhões. Ah, a Hanna falou, também vou falar. E foi assim, um destempero, achei, delas, entendeu? Uma empolgação. Aí, o Marmor viu, né? E falou assim, 24 e 500. Aí, Cassandra, 25. Aí, Cassandra deu o último lance, que era 25. Aí, as meninas, todas empolgadas, já ia dar mais um lance. Aí, Natasha falou assim, oh, eu acho que não tem necessidade, né? De vocês aí atrás da lance. Teve que estragar o disfarce, porque elas não paravam de subir esse valor. Aí, elas entenderam o recado e falaram, ah, que nosso dinheiro é, tá bom, tá bom. Nosso dinheiro acabou. Falou assim. Do nada, a Aurora grita, 26 milhões! Aí, Marmor oferece 27. E ela, 28. E foi indo. E foi subindo. A Sheila não tava se aguentando mais. Ela gritou, para a mulher, porque já tava em 32 milhões. Sei que foi subindo, eles foram oferecendo. E a Sheila falou assim, 33 milhões e uma bala de Ice Keys. Aí, foram oferecendo uma quantia a mais, mais uma massagem. Aí, foram oferecendo coisinhas, mimos, entendeu? Pra poder ganhar esse leilão. Aí, sei que Marmor falou, 39 milhões. Aí, Natasha, que não gosta de perder, já falou, 50 milhões. Aí, eu percebi que Marmor e Natasha, eles estavam disputando ali entre eles. E ele disse, 65 milhões. Todo mundo, oh. Aí, sei que foi subindo, subindo, subindo nessa disputa. Chegou em 100 milhões. E as meninas negociando, tentando negociar, só que acho que elas não tinham a coisa da bala na agulha, né? Aí, o que aconteceu? Marmor, pra finalizar, pra dizer assim, eu tenho dinheiro, sim, e eu vou levar esse terreno. Quer vocês queiram, quer não. Ele falou, do nada. 150 milhões. Ai, minha filha. Não tinha como. Não tinha como. 150 milhões para Marmor. Dole uma, as meninas. Meu Deus, se agora que a gente vai fazer. Dole duas, aí ele vai levar, não sei o que. Dole três. Vendido para o senhor Marmor por 150 milhões. Sei que tá bom, aceitamos a derrota, foram partir para o plano B, que era o quê? Fazer ele desistir. Aí, sei que as meninas foram incumbidas, uma parte das meninas foram incumbidas, de ficar distraindo o senhor Marmor, descobri algumas coisas sobre ele, enquanto isso as outras iam preparar o terreno. A Sheila era tão boa na lábia, que ela foi inflando o ego de Marmor. E ele foi se soltando, aí sei que fizeram massagem nele, ela falando com aquela vozinha sedutora que ela fala, e ele foi se derretendo. E ele foi falando, ai meninas, o que é isso? Sabe, ela foi inflando o ego masculino dele, falando que ele era maravilhoso, que ele tava muito cansado, que ele precisava relaxar, e ele foi se envolvendo e foi ficando lá. Só que lá fora, o plano já estava todo bolado. E o que ele não sabia, é que naquela conversinha, Sheila tirou a informação que ele não tinha o dinheiro pra pagar, entendeu? Que ele tava comprando pra depois correr atrás do dinheiro, porque ele tinha até meia-noite daquele dia pra entregar o dinheiro. E era óbvio que as meninas não iam deixar. Quando ele menos esperou, algemaram ele, apontaram uma arma na cabeça dele e mandaram ele entrar no carro. Ah, mas ele, ali, ele já falou que ele não era pouca coisa não. Que as meninas não sabiam com quem tava mexendo. E ele rodando, que eu acho que ele tava querendo dar tempo pro pessoal dele chegar, entendeu? Aí ele falando, não, eu sou o maior mafioso da cidade, vocês vão se arrepender do que vocês tão fazendo. Aí Sheila perdeu a paciência e falou assim, escuta aqui. Existe nessa cidade a maior mafiosa e o nome dela é Nevasca. Põe ele no carro, catou ele e enfiou ele dentro do carro. Porque daí, olha, ela perdeu a paciência. Aí tava saindo, quando tava saindo, encontraram o quê? Um policial. Que do nada esse policial foi para lá. Aí Sheila já chegou. Calma, seu policial, calma. Vamos devagar, vamos conversar, não é assim. E ele, carma, pontada, falando, quem são vocês? O que vocês tão fazendo aqui? Calma, a gente veio pra um leilão. E nisso as meninas já algemaram ele. Algemaram ele e ele falava, vocês não deviam ter feito isso. E meio debochado, achei esse policial. E levaram os dois pra um lugar, onde ali ia ser colocado o plano em prática. A gente que tava assistindo não sabia se eles iam morrer ou não. A gente que tava assistindo não sabia onde aquilo ia acabar. Que eu vou contar pra vocês. O desenrolar. Gente, sempre que eu falo de alguém, de qualquer personagem, eu deixo o endereço da live do streamer aqui nas descrições. Então se você quer encontrar onde tem essa live, onde essa história ocorre, sempre tem todos os streamers que já apareceram nos meus vídeos aqui na descrição. Então não deixe de conhecer, se você não conhece. E se você já conhece, vê os outros. Porque é história, gente, que não acaba mais. E aí Vamos lá.